Tenho que esquecer Tenho que esquecer seu nome E fugir da sua vida Encontrar em meu caminho O amor que eu queria Eu quero seguir vivendo Acalmar as dores da minha alma Tenho que seguir amando É o amor que faz a vida Eu quero seguir vivendo Mas esquecendo o que a mim foi feito Tenho que arrancar o espinho E essa mágoa do meu peito Tenho que esquecer do tempo E de ter te conhecido Que não sinta mais tristeza Nesse coração ferido Tenho que me conformar Com a minha própria sorte Que o sangue em minhas veias Corra cada vez mais forte Eu quero seguir vivendo Acalmar as dores da minha alma Tenho que seguir amando Tenho que seguir amando É o amor que faz a vida É o amor que faz a vida Eu quero seguir amando Eu quero seguir vivendo Acalmar as dores da minha alma Tenho que seguir amando É o amor que faz a vida É o amor que faz a vida